Muito bem, nós estamos aqui no município de Joia, no assentamento Simão Bolívar. Nós vamos mostrar um pouquinho do que é possível, do que se faz nos assentamentos. Estou aqui com a família Val Soler, a Marleise, o Edemir e o Igor. Muito bem, Marleise, o que é isso aqui? Conta para o nosso povo do Rio Grande do Sul, do Brasil. Isso aqui é uma agroindústria de latínios, onde a gente produz o queijo com o leite, que as famílias assentadas produzem e vendemos. Vendemos em feiras, vendemos no PA, no PNAE e também no mercado. Quantas famílias são envolvidas, Edemir? São seis famílias envolvidas hoje. Aqui na produção do leite. Na produção da matéria-prima, mas nós que estamos muito mais focados na industrialização e comercialização do produto. E na industrialização, quantas famílias são mais envolvidas? Não, né? Nossa, é. As duas famílias, tu e o Igor. E a mim. Muito bem. Me diz, quais os produtos que vocês vêm? Igor. Ah, o Igor, eu vim fazendo nota antes, né? É ele que, hoje assim, Sérgio, não. O Igor, assim, é a pessoa que tem a responsabilidade, diria assim, 90% da produção. Ele que está na mão dele, a produção do leite, das coisas, tudo. Talvez a minha está muito mais na área suja, de recolher, de vender e tal. Mas ele está na área da produção aqui interna, é dele. Mas que beleza, coisa aposenta, conta para nós então aí. A gente tem o queijo colonial, tem o queijo muçarela, tem o queijo temperado. Aí dentro da área dos temperados, a gente tem temperado com salame e orégano, com tchimiturri, com ergacinas, com alho, com pimenta. Aí tem também a produção do queijo parmesão, que é um queijo mais maturado, um queijo mais velho, né? Que a gente deixa ali. Aqui tem a produção também do sorvete, tem a produção de nata, gostei de leite, iogurte, bebida láctea. Muito bem, uma dama enorme do produto. É, bastante. E o mercado, Sérgio, que nós trabalhamos, o mercado, principalmente o mercado local aqui, a chamada cadeia curta, né? Então, vende direto nas casas coloniais, em Augusto Pesterno, aí de Juiz, na Joia, em Santo Ângelo. Mas também atendemos o mercado, o mercado comum, esse mercado que está aí, né? Que tem aí, que tem os supermercados, de pequeno porte, de pequeno porte. A gente procura atender os mais pequenos, na verdade, né, Sérgio? E também nós temos algumas coisas que nós, que nos tem nos levado e tem nos salvado também, nos ajudado bastante. É a venda do PA e do PNAE. Acho que Sérgio tem um monte de coisa para nós, no PA e no PNAE, para nós conversar. E para melhorar no PNAE quando o Lula voltar, né? Com certeza, quando o Lula voltar. Estamos esperando. Porque tem muita coisa que, por exemplo, se nós pegarmos a tabela nutricional que saiu a última do Estado aqui, foi para matar com os nossos pequenos, né? Então, acho que tem que, temos que avançar, mas são inúmeros debates que nós temos para fazer. E a outra coisa é que a gente leva o nome de joia, leva o nome do assentamento, é para todas as feiras, né? Pois é, eu até quando cheguei aqui, eu digo, opa, cheguei na casa da Marleneza, eu achei que tu morava em feiras. Te encontrei em alguma feira. Qual é a experiência das feiras? É boa para o povo, para o público? Na verdade, assim, ó, eu acho que as feiras, para nós, não é só em vender o produto. É mostrar que nos assentamentos a gente produz comida, né? E comida boa, né? Então, assim, a gente leva esse debate também. Muitas pessoas, assim, que chegam na feira, chegam às vezes na frente do balcão e levam um susto, né? Mas vocês são de assentamento? Somos sim. E aí, como é que funciona lá? Está convidado para vir conhecer o nosso assentamento, conhecer as famílias que moram lá, as famílias que saíram, né? Dos municípios onde elas não tinham mais o que fazer, de que forma viver, né? E hoje elas estão lá produzindo, né? Todas elas produzem comida, né? E tem várias, as indústrias também dentro do assentamento. E então, a gente sempre faz esse debate. Não é lugar, vamos dizer, a gente não tem muito tempo para fazer isso, mas a gente consegue fazer. Então, assim, tudo é gratificante. Não só está lá expondo o nosso produto, mas também está divulgando a nossa luta, né? Nós temos um cliente da primeira feira, certo? Não é isso, direto? Que é o maior orgulho, porque o econômico, gente, ninguém vive sem o econômico, né? Ele é importante. Mas, para nós, só o econômico não basta, certo? O importante é que o cara chegou, esse ano, ele chegou lá, disse, olha, eu compro, quer degustar o queijo? Não, eu compro o queijo, né? Você é da primeira feira. Quando vocês ainda tinham o rótulo preto e branco? Muito bem. Então, gente, nós estamos aqui no assentamento de Joia, assentamento de Simão Bolívar, mostrando uma agroindústria de derivados de leite, laquecinhos, com uma família aqui envolvida na indústria e seis famílias envolvidas na produção de leite. Isto é reforma agrária.